Hum, nossa, que delícia. A mousse já é gostosa com essa calda de pimenta, dedo de mousse. Temos 200 gramas de chocolate meio amargo. Eu vou pegar um bolzinho desse aqui e a gente vai colocar esse chocolate pra cá. E vamos colocar em banho-maria. Vou cortar essa pimenta dedo de mousse, a picá-la bem pequenininha. A gente vai usar na nossa calda, tá? Você deve estar falando, ah, vai ficar muito picante. Não vai não. O doce vai quebrar a picância dessa pimenta. Fica tranquilo. Olha só, agora a gente vai picar em quadradinhos bem pequenos. Maravilha. Deixa reservado aqui. Deixa eu dar uma olhada no chocolate. Aqui, ó. Pronto. Tá no ponto. Já vou desligar. Mas antes de misturar o creme de leite e as gemas, eu vou pegar essa açúcar demerara, colocar aqui com uma xícara de água e a pimenta. Vou dar uma dissolvidinha aqui nessa açúcar. A gente vai deixar em ponto de calda, tá bom? Pego a pimenta. Olha a quantidade de pimenta. Será que vai ficar picante? Acho que vai, mas a intenção é essa. Maravilha. Deixa aqui. Já vai dar o ponto de calda já já. Vou pegar aqui, ó. O nosso chocolate derretido. Coloco aqui na bancada, ó. Tá vendo? Derretidinho. Ó, a gente vai colocar 200 gramas de creme de leite. A gente vai colocar duas gemas. E a gente vai mexer bem. Ó o que a gema faz. Olha o brilho que dá e olha a consistência que dá esse nosso chocolate. Olha. Olha isso aqui. Que espetáculo, hein? Não precisa mais levar ao fogo. É só deixar reservado que não vai mais endurecer. Agora vou pegar uma batedeira. E a gente vai bater a clara em neve, tá? São cinco claras que a gente vai bater. Ó. Coloca aqui. Hum. O que que a gente tem aqui? A clara em neve que a gente acabou de fazer, tá? Aqui a gente já pode desligar que já tá pronta a nossa calda. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó. A caldinha bem rala. Tá? Mas esse é o ponto que a gente quer. Então, deixa eu pegar aqui um pouquinho dessa clara. Coloca aqui dentro. A gente dá uma mexida, ó. Hum. Nossa. Isso vai tá bom demais. Agora a gente pode colocar aqui dentro. E a gente vai mexer devagar. Deixa uma mousse bem, bem airada. Tá bem misturada. A gente pega uma tacinha dessas. E coloca na taça. Olha isso. Vai pra geladeira por umas seis horinhas, mais ou menos. Ó, aqui a gente tem a nossa mousse, que já tá durinha, com seis horas de geladeira, tá? Eu vou pegar essa calda aqui. Calma que eu não vou usar essa calda ainda. Essa calda vai pra geladeira. Ela tem que esfriar. A gente tem que usar a calda fria. Mas eu tenho uma calda fria pra gente usar. Ó. Essa aqui vai pra geladeira. E eu pego. Essa aqui já tá geladinha. Vou pegar uma colherzinha dessa aqui. E a gente vai, ó, colocar. Vai devagar, porque tá picante. Tá? Tá aqui a nossa mousse com pimenta, com calda de pimenta a dedo de moça. Olha que coisa linda. Bastante calda, tá? Parece picante, mas não é. Nossa, que delícia. Ainda não é. Tá aqui a nossa mousse com pimenta a dedo de moça. Tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.